Mas é só um pedacinho. Só um pedacinho. É este o tom? Mas não. E os teus cabelos nos ombros caídos. É difícil porque aquilo tem também uma coisa que normalmente não tem no fado, que é a percussão. Não sei a letra toda de cor, mas é um pedacinho só. Nosso amor que eu não esqueça E que teve o seu começo Numa festa de São João Ele tem o nome de Beleza porque foi tocar a bordo de um paquete brasileiro e então alguém diz, marinheiro brasileiro, você toca que é uma beleza. Então passou a ser Be-leza. Sim, foi um dos primeiros que eu aprendi. Eu pegava um bandolinho da loja, dava na minha mão e pegava o outro. Eu com 10 anos, ele ia me ensinando. Foi assim que eu comecei a aprender. Quando te fez Conhecer músicos e nunca ter que trocar uma palavra com alguns músicos e ser só com música. Barracão de cinco sem telhado sem pintura Eu ando a namorar o bandolinho dele, não eu, o bandolinho dele. Todo mundo quer namorar o bandolinho do Edu. Só o bandolinho do Edu, não entusiasma não, hein? Estamos realmente juntos de coração, de alma e a música que nos reúne a todos. Axé, Saravá, até o próximo, estamos juntos. Música 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 Música